Hoje aqui é o Minecraft e a gente controla essa árvore imensa aqui dentro do jogo que a cada andadela vai ter um personagem de Homem-Aranha 3 Mano, sim, o novo filme do Homem-Aranha que vai lançar no final do ano e hoje a gente vai enfrentar cada personagem desse filme E vamos ver se a gente consegue chegar lá no final, que é a parte branca, e ganhar vários prêmios Hoje eu tô aqui com o Alex Monte pra imaginar nessa jornada porque vai ser um pouco complicado enfrentar o Homem-Aranha e os personagens do filme, né? Aqui, tá aqui comigo, Alex Monte É, meu querido, é os personagens, pode ser os trajes e tudo mais, porque o Homem-Aranha 3 está chegando aí no final do ano E meu querido, eu tô muito ansioso pra esse filme, não sei vocês, mas é o filme que eu tô mais esperando nesse ano, entendeu? E comenta aí embaixo o que você acha que vai ser do filme, beleza? Enfim, gente, ó, nessa árvore a gente pode enfrentar vilões, personagens ou até trajes diferentes do Homem-Aranha Eu tô bem? É, porque vilão já tá confirmado, Alex, que vai ter o Doutor Octopus e o Electro, então, mas tipo assim, não sabemos se vai ser o vilão principal, né? Mas eles dois já estão confirmados, entendeu? Para aparecer ele no filme, eu acho que vai ser sexteto sinistro, mas vamos ver, entendeu? E vamos lá, Alex, porque a gente vai subir nessa árvore e vamos falando teoria do filme, beleza? Eu vou falar da minha teoria do filme, de roteiro vazado que vazou aí, de fotos de bastidores e tudo mais, entendeu? Então já pegamos nosso item inicial aqui e tudo mais, ó, toma na cara já e vamos subir Ah, ó, eu tô brincando, hein, tô brincando Eu não te ouvei, eu não, eu não te ouvei Eu também não te ouvei não, só dei um tapinha Ah, um tapinha, eu tô aqui embaixo Tá, tá bem O primeiro personagem aqui é o Homem-Aranha É o Homem-Aranha com o traje preto dele no filme Caraca, esse traje é muito bonito, hein? Traje é muito lindo Eu ainda prefiro o do primeiro filme, eu prefiro o azulzinho clássico Esse traje é bonito, mas eu prefiro o azul clássico, entendeu? Mas enfim, gente, ó, vamos lá derrotar o Homem-Aranha Ai, beleza Nossa, a sorte, nada, né, porque aqui é, o bicho é bem forte Mas, gente, ó, enquanto a gente vai enfrentando aqui o Homem-Aranha Comenta embaixo, o que você acha que vai ser o filme? Como que vai ser o filme? Quem vai ser o vilão? E, Alex, pode dar dificuldade 2 aí, porque tá muito fácil aqui Tá na dificuldade 1, beleza Tá na dificuldade... Ai, sai, sai Agora morri, agora morri Não, não morri não, não morri ainda não Não morri ainda não Mas, ó, gente, eu acho que o filme vai começar com o Homem-Aranha fugindo da mídia, né? Aqui no segundo filme, a identidade dele foi revelada É verdade, né, quando o mistério fala, né? Sim, que ele é o Peter Parker na TV, né? Eu acho que ele vai... Ele jogou ela pra fora? A roupa? É difícil, mano, ele sempre tem que tentar jogar Beleza, consegui E tem aqui um full iron, Alex, pra gente pegar Ó, eu acho que o filme vai começar com o Peter se escondendo, né? Da mídia e tudo mais Porque a identidade dele foi revelada E nisso ele vai pedir ajuda ao Doutor Estranho Pra ou esconder ele no Sancto Sotoro Ou ajudar ele a reverter isso tudo Já que ele é um mago supremo, né? Então eu acho que ele vai pedir ajuda ao Peter no começo do filme O que é, o que é, o que é? Aranha de ferro Aranha de ferro Caraca, esse traje é bonito, hein? Esse traje é muito bonito Mas, enfim, eu acho que ele vai pedir ajuda ao Doutor Estranho, Alex Pra meio que mudar o universo Pra se... Não, mas tipo assim Pra o pessoal esquecer que ele é o Homem-Aranha, entendeu? Só que o Doutor Estranho não vai fazer isso Alguma coisinha E ele vai entrar numa batalha Mas será que ele precisa ser tipo o Homem de Ferro? Mano, eu não sei Eu acho que não Eu acho que não Imagina Mas é que todo mundo sabia que tipo um Homem é Homem de Ferro, sabe? Eu sou Eu não sei Ó, pode ser isso Ou o Doutor Estranho pode deixar ele lá no Sancto Sotoro E ver que o multiverso está se abrindo, entendeu? E o Doutor Estranho vai pedir ajuda ao Peter Parker Pra poder fechar o multiverso, entendeu? É verdade E, porra, será que no Homem-Aranha 3 vai aparecer outros heróis? Mano, eu quero ver os outros Homem-Aranha É o que eu mais quero ver Mas quanto a isso Vamos enfrentar aqui o Aranha de Ferro Ai, meu Deus Ele é forte, hein? Ele caiu! Ele fugiu, Pedrão! Ele fugiu A gente tem que enfrentar ele lá Vambora, vambora, vambora Mano, eu acho que ele vai meio que pedir ajuda ao Peter Pra fechar o multiverso, entendeu? E... Ah, ele voltou lá em cima Ah, beleza Entrou lá, gente É, ele voltou lá pra cima Mas, ó, eu acho que ele vai pedir ajuda ao Peter E o Peter vai acabar enfrentando os vilões de outro multiverso, né? E outras realidades Vai vir pra cá E vai com essas outras É, outros heróis Outras coisas Então, vamos lá Vamos enfrentar aqui o Homem-Aranha de Ferro Ai, meu Deus Toma cuidado, Alex Toma cuidado Mano, joga muito pra longe, velho Mano, ele joga muito longe mesmo, sério A gente tem que tomar muito cuidado Ai, nossa, mano, sério E eu tô ansioso pra ver o novo traje da Aranha de Ferro dele Você viu, Alex? Você vai lançar o novo traje da Aranha de Ferro? Eu acho que eu sei o que você tá falando É um preto, é um preto Não, tem o preto e tem o da Aranha de Ferro, entendeu? Ah, tá Do de ferro, não vi não Você não viu não? É bem que o traje é azul e vermelho dele do primeiro filme Só que com a Aranha de Ferro, né? Em cima, por cima, entendeu? Com tecnologia Ah, não entendeu É que eu só vi o preto A única coisa que eu vi O preto é bonito O preto é muito bonito Mas, cara Eu acho que essa Aranha de Ferro vai aparecer, entendeu? E vai ser bem legal Eu não curti muito o traje Ah, eu quero ver Não curti muito, mas... É, vamos ver como vai ser, né? Ó, vamos lá, vamos lá, gente Vamos subir aqui em cima E vamos pro próximo negócio É a Aranha, eu acho Deixa eu ver Ah, eu tô tão estranho Da hora, skin Gostei, gostei Tá, 3, 2, 1 Pou! Toma na cara Ai, meu Deus Toma na cara Toma na cara Mano, ele é muito forte, cara Tem que tomar cuidado É um dos heróis da Marvel Meu favorito Mano, o Doutor Estranho É muito, muito legal, sério É o meu favorito Deixa eu comer maçãzinha aqui E o Alex já vai de base Toma, toma, toma Tô, tô com ele aqui agora Mano, o Doutor Estranho É um dos mais poderosos também, né? Tem a Vanda também Que agora é a Feiticea Escalate, né? E, mano, ela é poderosa Eu acho que ela é mais forte Que o Doutor Estranho, talvez Será? Eu acho que não Ele é o mago É, mas ele é o mago Mas, tipo assim A Vanda tem o poder De mudar a realidade, né? De se torcer a realidade Ai, verdade Sai daqui, Doutor Estranho Sai daqui Vambora Ó, e gente Confirmado já que o Doutor Estranho Vai estar no filme, tá? Pra quem não sabe Doutor Estranho Vai ser tipo um Tony Stark Pro Homem-Aranha no terceiro filme Então, vamos ver como vai ser isso É, mas que vai ajudar Até no lugar do multiverso E tudo mais, né? Aham, vai explicar tudinho pra gente Ih, beleza A gente compõe ele Conseguimos Deixa eu ver que a gente ganhou Ih, a gente ganhou Ih Vou pegar o azul Vou pegar o azul Beleza? Vou pegar o azulzinho aqui E aí Eu sou o Homem-Aranha E aí E aí É, gostei Dá pra ver Mas a gente tem que dar logia aqui dentro Sério? Deixa eu ver Me presta aí O menu não dá pra ver não Cadê? Deixa eu ver Pou, pou, pou Verdade Tem uma handzinha Que louco Tá, tudo bem Vou ver aqui pra você Mas ó A gente também tem aqui, Alex Fica aí Porque eu vou mostrar pro pessoal E Pou É A verdade Planar, né? Sim, a gente pode planar Aqui como o Homem-Aranha Caralho Que bonito Que bonitão Sério, eu gostei pra caramba Mas deixa eu dar tempo aqui no Alex Um monte pra gente voltar Alex, vamos lá Por último, tá? Esse é o último, hein? Vai ser o último já? É, vai ser o último Mano do céu Tá E vai ser O novo traje preto dele Ai, esse traje meu Tá falando Sim, esse traje aqui é o traje Que o Doutor Estrela Talvez vai fazer pra ele, mano Olha que top esse traje, cara Gostei, hein? Esse eu quero ver Esse eu quero muito ver Tá, vai Três, dois, um E pô Vamos começar a lutar pro treino Porque ele vai ser Ele vai ser o mais difícil de todos Olha aqui Você me ajuda, tá? Vem cá, você tá botando A corte de dinheiro pra gente aqui Tá Eu já voei Já voou, já? Vou comer massa dourada aqui Vamos ver como o Alex vai ser Vai, Alex Vai, Alex Vai, vai, vai Vai, vai Mano do céu Mano, ele é muito forte, cara Sério Ai Tá muito pra longe, velho Não Vou, hein Eu voei também Relaxa, não vou rir não Beleza, tô aqui Aí, cheguei Cadê? Uou Beleza Boa Toma Não Vem cá Toma Mano, ele é muito forte, cara Mano, ele é muito difícil, velho Ai Sai Eu não consigo entrar nele Boa Boa Derrota ele, derrota ele Aí ele caiu Não, ele caiu embaixo É, ele vai voltar pra cá Ele vai voltar pra cá Vai ficar paradinho aqui, gente Vamos pra onde ele voltar E, mano Eu tô ansioso pra esse filme Muito, muito Gente, que eu meio de baixo Qual que é essa teoria pro filme Beleza? Eu acho que o Homem-Aranha vai ajudar o Doutor Estrela a fechar os multiversos E ele vai meio que enfrentar o C.C. do Sinistro por causa disso, entendeu? Então, conseguimos, Alex Vamos ver um dos nossos prêmios aí cima Ó, agora eu não vou roubar, não vou bater ninguém, beleza? Vamos ser tudo igual Vamos ver aqui Opa, é aranha de ferro, meu caro Gostei mais ainda, gente Mano, gostei, gostei Você vai colocar aqui o lançador de teias E vou tomar a injeção do Homem-Aranha Pra gente virar o Homem-Aranha O Peter Parker Bora Olha que top A gente tá pulando rapidão A gente pode escalar a parede aqui agora, ó Igual o Homem-Aranha normal, mano Que louco Tá, e a gente também tem o laser Que é o laserzinho da área de ferro Toma na cara, toma na cara Toma na cara, toma na cara E a gente também tem aqui A teia do Homem-Aranha Toma na cara Ah, ah, ah 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 Tchau 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 Pera aí Vambora, vambora Vem cá Me solta Vai ficar aí, vai ficar preso Ih, errou, errou, errou Acertei, acertei, acertei Sai Sertei 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 E aí, Alex? Tá cheio de tempo, Joaquim Nossa, nossa Eu não sei como é que eu faço Nossa E aí, Alex? E aí, Alex? Eu fui ligado pro espaço Nossa Nossa Nossa, eu tô aqui no céu, eu morri Vamos, eu fui lá pro espaço Vamos, vamos fazer de novo Calma Nossa Aqui, fica parado Fica parado Calma, eu tenho que tacar em você Não, eu taquei em você não Pera, 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 pera Eu tenho que tacar em você Não, tira de mim, tira de mim Tira de mim Beleza Taquei você Agora é só tacar em mim O problema é que acertamos Aí, agora taca o botinho no chão você Você é muito complicado Mano Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Mano, tô cheia de terra Calma, eu vou correr pra cá Eu vou correr pra cá Ai Nossa Começou Ai, começou Nossa 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 Nossa, quebra madura total Calma Calma Ai, come moçã Mano Chega Chega nada, vem cá Chega aqui, chega aqui Ah, não vai funcionar de novo Mano, que que aconteceu lá, velho? Mano, não sei O que aconteceu? Sua madura quebrou? Não sei Vai, cortei, cortei Pode cortar os cintos Mano do céu Que isso, cara Nossa, minha madura foi bebeléu também Vai Tem que pegar outra já E aí E aí E aí Volta aqui Olha aqui, corre Corre não Corre não Vem pra cá Aí, virei Não Virei É muito madura Pô, eu consegui Eu sou a minha aranha Mano, que eu sou a madura, velho Mano, muito bom Vou usar a teia de puxar Que agora eu vou embora Vamos embora Ah, é? Vai embora sim? Tchau Pera aí, eu Puxa Beleza, boa Uou Ei, eu sou a minha aranha Caraca, mano Muito bom, velho Tá, gente É isso Se você gostou do vídeo Deixa muito like Comenta aí embaixo Qual que é o seu traje favorito do Homem-Aranha Mano, comenta aí Pra eu saber qual que você mais gosta, beleza? E até amanhã Se inscreva e as notificações Valeu, falou, fui, tchau E aí